O que? Copinho de coca Nesse manjão eu vou botar limão Tô comendo E aí Tô comendo Tô comendo Tô comendo Tô comendo Tô comendo Você precisa sair de um lado Mas é aqui de outro Eu tava bravo Próximo Aqui não acabou não Tem pedra bebê? Ele tá falando aqui Quer coca, ô Alexandre? É coca-coda É coca-coda Pô cara, vocês são burros Não tem pedra Ele fala assim, ó O pato vai pra lagoa Tem umas caixas ali pros patos caem dentro Caixa d'água Nil, Nil Pô, limão se você não fazer isso aqui, Nil, ó Não solta carne Se eu não você que tu quer fazer virar a água Pringadeira Tá doido Depois você vai ali, lava ele na torneira Depois que você conheceu o índio, você ficou ansioso Messe chave Messe chave me deu um gol, hein filha Pega o limão aqui Olha o limão, pega não Pega não, mas não interessa não Já sai espremido, hein? Pelo em milho Vê se sai caldo Caldo não, mas dá pra... Olha, só vou cortar ela, ó Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu do Rio Cuidado com esse tal chalinha, porque não é brincadeira não Cuidado com esse tal chalinha, porque não é brincadeira não Cuidado com esse tal chalinha, porque ele não é brincadeira não, viu? Viu? Viu que eu peguei esse O senhor bem? O que você joga por aqui? Abença, tia Luzia, abença, tia José, minha mãe mandou buscar um pozinho de café. O que você joga é? Uma onça ali do jogo! É isso mesmo? Não é isso, não é isso. Eu também, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não quero mais, mas eu comprei. Quando eu joguei, joguei. Quando eu joguei, joguei. Quando eu joguei, joguei. Para o dão aqui, o valor mais comum, 90% do dão aqui, o valor é dado para essa peça, eu, quando eu joguei, joguei. Foi isso, mano, joguei. Opa, você devolveu a peça? Quando eu joguei a peça? Quando eu joguei, quando eu joguei, quando eu joguei, quando eu joguei. Eu não sei. Êêêêêêê! Eu gostei! Êêêêê! Êêêêê! Aqui nós gravamos o som. Como? Como? Ganhou um jogo, né? Aí ganhou um jogo, né? Meu Deus, é doardão! Mas o que não? Vamos fazer um bagado? Doardão? É? 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 Sabe, você vê? Deixa eu ver. Olha. Não, você vê que tem muito danho aqui, né? Só sabe, né? Tem um grande lindo aí. Que coisa linda! Tem um grande lindo aí. Coisa linda, 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 linda. Aí ele vem... Aí ele vem... Eles pegaram... E aí... 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 Pedeu a peça, né? Vou botar uma peça que diz... Uma peça, mas não... Ah, não é nada... Você concorda? Você concorda que a gente fez bem devagar? Não, não. Ó, que bonitinho. Não, não, não. Rapaz, mas você concorda? Não, mas você concorda comigo, porque assim, a gente fez de barazinho, é só dar uma adiantadinha e, ó. Vamos ver, pô. Aí. Eu também aprendi uma coisa. Às vezes eu não preciso. Eu não preciso cortar. Aí. É só em algum momento você dá uma adiantadinha. Aí. Assim, aumentar a velocidade dos ouvidos. Você fica assim, hein? Eu já tentei. Fique tudo pra esquecer você. O tempo vai. Eu não tinha essa noção. Vai tempo e vem. O tempo vai. Vai tempo e vem. Liga, 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 liga. Liga, liga. Você é muito fácil, hein? E aí! E aí, eu tenho que bater dentro cedo! E aí? E aí, qual jogo? E aí, dois a zero, meu camarada! E aí, um a zero, eu tirei aí, cara! É, um a pessoa, três é um pra mim, então, bora! Eu tenho que bater com força, mano! Eu não vou de qualquer coisa comigo, não, rapaz! Eu falei pra você! Não joga qualquer coisa comigo, não, porque você... É bom! Não joga qualquer coisa, não, pra você! Vale muito a gente, cara! Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Ah, aqui! Isso aí é melhor, é... vamos aí! Isso aí aqui é bom! Tamo aí! Pra rir! Pra rir! Se eu nesse é muito, sabe? E aí, já consegui isso! Já conseguiu... Questões fraquias, agora eu acho que é muito fraco! Acho que é bem fraco! É! É! É uma boa atrobativa! É! 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 Olha! 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 Olha lá, olha que jogo, é! Dá duas! E faz a dama! Como a gente faz disso, está falando? Dá duas! E eu te dá a dama de volta, né? Obviamente, e dá a dama, né? Hum! Então dois a dois! Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Não, cada um com o meu. Escolha. Não gosto de medama não, chá. Sempre medama, sempre medama. 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 E aí, eu sou por, ainda bem se eu sou só adão. Eu me livre. Ainda bem que eu sou o Tardão, Tardão. Conta aí, velho. Não conta não, Tardão. Conta. Eu quero brincar. Sai, vem o jogo. Eu quero jogar. Pra você, não dizer pra mim. Ganhei duas seguidas. Tava 3 a 2 pra mim. Mãe, então é 3 a 2. Vamos embora. Joguei. Eu acho que... Eu ganhei 2 a 4. Eu não posso não, eu ganho mais. Eu não vou brincar. Pra um... Tá de 4 a 2. Acho que o retinel tá aí. Ô, mas retinel! Chega pra cá e eu quero te bater. O retinel tá aí não, né? Ele tá falando forte, assim. Com essa sombra, grava, hein? O retinel. O retinel. Tá bom, hein? . 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 Eu não tenho medo, não. Você apaga o doce. Não, não. Aham. Quer ver? Cozinha. Doce, meu. Eu não quero bater de nada. O que é o seguinte? Se eu tivesse jogado de dama, eu ia acabar sem nada... Eu não sei nada, não. Hehehehe. Liga, 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 liga. Não, não, não. É mesmo? Dá duas para trás. Eu vou fazer isso novo. O cara de pedra é sua aí. O Romero. O Romero é sua aí. O cara de pedra é sua aí. Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado pra minha despedida de casado. Mas será que tem um casinho aqui também? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nós somos tudo de Vila Velha, né? Não, não. Vila Velha, é o cara aí. Mas é bom pra mim, não, não. São um meninista que eu voo. Não, não. São um joelho. Todo mundo convidado pra minha despedida de casado. Eu quero matar essa demofia ali. Eu quero matar essa demofia ali. O rolé passava muito à vontade. Ei, conta ao medão. Você quer mais à vontade? Está para trás. Não. Só que agora é beleza. Está grande, não está? Tudo grande. O convidado para mim, a gente fez o jogo, casado. Você já fez o jogo? Manda a vala. Vê se acerta o vala, sim. O que você viu? O que você viu? Bipo. Carinho, cheio lá. É, é, dois? Olha o jogo aqui, ó. Um, dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, é. É, é, é. É, é, é. Vai, vai, vai. Vai apanhar de novo? Não é assim não, papai. Não, não é assim não. Já tá pensando aí, já tô te deixando empucado aí, né? Ah, é assim que eu mostro, tá? Aqui eu vou me lançar. Aqui eu vou me dar uma coxinha ali. Vou... Aqui você quer ir correndo daqui pra dar duas e tomar aqui, né? Uma capa aqui. Rapaz, aqui você perde peça. Vai defender essa peça, pô. Não tem problema, você é um cara legal, eu vou testar. Igual, vai mesmo, tô tomando duas aqui. Pode dar mais, tá bom? Ó, você é um cara bom, vai. Ah, eu tô tomando mais duas. É isso aí, eu pego uma agora mesmo. Pega aqui. Cuidado. Pá, e agora? Aqui não passa nada. Aqui também não passa. Acabou? 50 dólares, viu? Bem tranquilão, viu? Não, quer dar mais uma. Essa já tá valendo pra caramba, mas... Cuidado. Ah, a menina despedida. Fica na sacanagem. Um caixado, hein? Um caixado, né? Um caixado, um caixado. Um caixado, um caixado. Um caixado. Ah, não tem uma aqui. Não, essa não tem um. Um caixado, um caixado. Essa caiu aí no meio. Ah, tá. Vamos lá, Fê. Um caixado. É, tá bom. Apanhar, você ganhou umas vezes, ó, pai. Todo mundo. Aí não tá feio. Você tá pensando aí? Droga. Não, o pacote é um lucro que eu queria. Porque eu não me acessa aí, ó, pai. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Você acha que porque ganhou uma lazinha, ganhou uma lazinha, você já acha que... É, um grosso ao carro. Ó, aqui tem linha da mista aqui, ó. Pode jogar onde você quiser aí, ó, pai. Ó, se eu entrar aqui, tudo bem. Não, tá bom, né? Vou pegar ela já já. Já já não tá, ué. Pode descer. 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 É mais doido, não. Aqui aparece uma processão. Tá. Duas vezes. Não parece duas. Você vai afirmar um jogador, não. Ai, não. Não tem nada, não, mestre. Tá bom, hein? Eu não quero saber de nada, mestre. Não, é. A CIDADE NO BRASIL Não, 4 ou 3. Estou mal. Eu estou querendo por mim. Ok... Estava perdendo você? Deu... Perder por você. Vamos ficar de quê, eu tenho que notar. Quantas pessoas vivam? omeada é você? Tem com força, moça. Eu sou melhor. Você nunca tem que andar. Dois, mais dois. Mais duas ? O que está? Pra mim é uma despedida de cajado. Agora que deu um minuto. Todo mundo com cuidado, todo mundo com cuidado. Pra mim é uma despedida de cajado. Minha mãe não é só mãe daqui. Lembrando de saúde. A mãe dele consegue bem capturar a peça. Ela não consegue nem enxergar a peça que tem capturado. Duas horas pra fazer o primeiro vídeo. Ela não sabia que tem que capturar. Aí quando captura ela não sabia que tem que tirar. Essa é capturada. Fala sério. E as falas? Você viu? Ela fala assim. Agora você não pode comer nem aqui, nem aqui. Você coloca o dedo nas casas que eu não posso comer pra mostrar. Aí vi duas horas pra fazer aquele vídeo. Ficou bom pra agora. Mas só que aí o que que aconteceu? Ela tava toda animada no início. Animada fazendo aqueles papos bem sexuais e tal. De repente ela percebeu que eu tava tendo que trabalhar o vídeo depois pra colocar na internet e tal. Aí gastava tempo. E era o tempo que eu compartilhava com ela. Aí ela começou a... Aí ela falou assim. Eu tive um marido viciado. Eu falei. Michelle, não dá pra viciar. Não dá pra comparar o marido. Ela é viciada em jogo e bebida com alguém que tá fazendo um negócio aqui que é uma diversão. Assim, me dá pra ver. Tá ser filmado, Nil? Não, mas qualquer vício... Ô, Nil, tá ser filmado, Nil? Não tá junto nisso, cara. Eu vou continuar fazendo. Porque eu tenho esse canal muito antes de te conhecer. Mas... Assim, eu queria que você... Eu queria que você me acompanhasse. Eu não sei de nada, mestre. Vou continuar fazendo. Com apoio ou sem apoio. Liga, 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 liga. Liga, 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 lá. Meu... Não sei, não. Não conta o que eu falo. Tá aparecendo. Levanta aqui agora. Vou ganhar a chaurinha. Seis... Cinco... Cinco... A quatro... O meu filho dela me pediu pra fazer uma. Aí eu falei... Contou na mais pra você, Jardim. As minhas que eu ganhei cedo, você não contou, não. Eu cheguei agora pra poder... Cadê? Vai entrar alguém? Aqui ou vai direto tu? Só vou ganhar essa e vou entrar alguém. Ah, eu tá aí, hein. Eu faço... Eu faço... Você tá... Cheio de milho, né? Eu vou ganhar. Aí, beleza. Você vai ganhar... Se você vai entrar, então... Já pode vir aqui o calinho aqui. Ele... É, ele... Eu falei... Se você vai entrar, rapaz, vim. Eu boto pressão, pego o lombo dele, balanço, olha o cara do meu. Aí, pronto. Agora você já tá... O cara do meu. Tá pra filmar. Aqui. Não é mal. O cara do meu. O cara do meu. É, você tá bem? É, o cara do meu. Tá ótimo, hein, Jorio? É, o cara do meu. É, o cara do meu. Qual era a sua poder de forçada, Jorio? Agora. Tô indo. Não tô em dúvida. Que dúvidas. Isso é só pra ver se o senhor ser bom de forçada, tá? Vai dar Aí se eu entrar Eu posso Eu vou ter Eu vou Por lá 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 Todo mundo Convidado Todo mundo Convidado Então Quando Você está dizendo Que faço Porque é o filho dos outros Que ela contou a história De um cara Que tem defeito O cara reclamando Com o moleque O filho dela Vinte e pouco não Tem que acorrer Um cara arrancando Aí Não aguenta isso não Vai trabalhar Puta que palha Eu sou burro Pra caralho Quebra palma Ela 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 Aí não Deve Bastante Só É mesmo É É É É É É É É O meu irmão tem isso com as filhas. As filhas, ida e boda, ela não faz nada. Entendeu? E assim, o ruim é porque esse é filho. Você que banca. Esse que é o problema. Sua mulher trabalha e... Ah, sua mulher trabalha e o negócio é assim. Então, aí tudo bem. Porque o foda é quando a gente ainda tem que bancar, entendeu? E aí? E aí? Tem que voltar amanhã. O que é aquela porra lá? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema. Não tem problema, não. Só vai estar pronto amanhã. Só vai estar pronto amanhã. Amanhã. Só amanhã? É. 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 Essa porra aqui que é boa. É. 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 A gente mora e cai assim, né? Ela mora na casa dela. Ela mora na casa dela. Você foi morar na casa dela? É que nem eu, eu tô morando na casa dela também. Pá, arruma uma amiga dela desse meu amigo. Tem que x isso aí em chão. Não tá nem contado. Tão muito lanço. Tão muito lanço. Opa! 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 Só veio agora não, chão. Essa porra aqui, ó. Só daqui e acabou, tá? Parece que é pior essa porra. Só veio que eu já é medo. É! 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 Parece que é pior. Só veio que eu já é medo, né? Só veio que eu já é medo, né?